Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para você que não me conhece, eu me chamo Marcelo Roque, sou um ex-pastor da Ilude e eu estive lá dentro por mais de 20 anos. E durante 5 anos eu estive como pastor. E aqui nesse canal, como muitos já sabem, eu tenho denunciado a hipocrisia do sistema religioso. Mais diretamente na sua liderança, nos seus líderes. O que eles fazem para deturpar as escrituras e também para enganar as pessoas, para manipulá-las usando as escrituras. Hoje eu vou falar sobre algo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Em vários países, em todo o mundo, eles estão, os governos estão fazendo com que as pessoas cumpram rigorosamente as regras para que o novo coronavírus não venha se propagar. Peço a você que ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos, ative a notificação aí no seu canal. Para sempre que nós estivermos postando um vídeo, você seja avisado e você venha estar, na hora que o vídeo for postado, você ser avisado. Nos últimos vídeos que fizemos, falamos sobre a hipocrisia, sobre a avareza e também sobre como os líderes religiosos são movidos pelo dinheiro. Os seus templos, estando vazios, não têm dinheiro. Os seus templos estando vazios, não têm grana. Vimos aí o RC fazendo com que o templo do malandrão seja ou esteja aberto. Na verdade, eles acham que o povo brasileiro é idiota. Eles acham que o povo brasileiro é um povo totalmente analfabeto. E eu digo, biblicamente falando, sim. Biblicamente falando, sim. A grande maioria não sabe distinguir o certo do errado nas escrituras. Por isso cai na artimanha ou nas artimanhas dos falsos profetas. Então, o líder da instituição veio a público com um vídeo usando o médico para dizer que o coronavírus não tem absolutamente nada a ver, pois o coronavírus é uma estratégia de Satanás. É uma estratégia de Satanás. E qualquer pessoa que seja o mínimo ou que tenha um pouquinho de massa encefálica em sua cabeça vai ver que ele não estava em momento algum fazendo com que a população estivesse informada de alguma coisa. Eles estavam simplesmente preocupados se as suas instituições ficariam com pessoas ou sem pessoas. Por isso, ele usou um médico, palavras de um médico, para dizer que o coronavírus não é tudo aquilo, não é aquilo que a mídia estava falando. Que a mídia estava falando. O vídeo está na internet, apesar do vídeo do médico ter sido apagado, o vídeo ainda está na internet. E quando o vídeo do médico foi apagado, o próprio líder religioso que postou usando esse médico foi lá e apagou. Bom, a pergunta é, se o líder religioso estava tão convicto que o coronavírus não tem absolutamente nada a ver, porque ele não devia ter apagado o vídeo, então ele viu que foi apagado do médico e foi lá e apagou o dele. Incoerência. Mas tudo bem, eu vou ler para vocês um comunicado que a própria instituição deixou no seu site. E se eu vou ler aqui, é porque está lá no site da instituição, está no site da instituição, e nós vamos ver como eles tratam essas coisas. Quando as coisas estouram, o líder sempre é o coitado da história, que quis ajudar, que quis ajudar as pessoas. Mas se você, como eu disse, é o mínimo inteligente, você vai prestar atenção nas palavras dele, em momento algum ele falou, ó pessoal, você tem que se percaver, não venham, não venham para a igreja, não venham. O governo está falando para vocês não ficarem em lugares que têm aglomerações, não venham. Lave as suas mãos, usem álcool em gel. Quando você chegar em casa, lave o seu nariz, lave o seu olho, lave o seu rosto. Lave. Quer dizer, em momento algum, nos dois vídeos que ele fez, nos dois vídeos que ele fez, ele orientou as pessoas a fazerem tais coisas. muito pelo contrário. Um ele veio usar o médico para dizer que não era, que o coronavírus não é aquilo que estão falando, que a mídia está espalhando, né? E no outro ele veio dizer que é estratégia de Satanás. que é algo com interesse econômico. Bom, o vídeo está aí. O vídeo está aí. É só você ver. Não tem por que eu estar mentindo. Eu vou ler o comunicado e você vai tirar a sua conclusão a respeito do que eu estou falando. não estou aqui te colocando a favor nem contra ele. Eu estou colocando os dois pontos. O que o líder religioso teria que fazer? Não porque é ele. Mas todos. Todos os líderes religiosos teriam que vir a público, acalmar a população e dizer não venham para a igreja. Não venham porque a orientação é sem aglomeros de pessoas. Façam a higiene. Lavem as suas mãos todo dia. Usem o álcool em gel. Olha, uma pessoa, um líder religioso teria que fazer isso. Essa é a orientação do governo. De especialistas. De especialistas. Mas não. Em momento algum, nos dois vídeos, ele falou a respeito disso. Não. Um ele fala que é Satanás. que as pessoas pegam o coronavírus porque tem dúvida, o coronadúvida e o coronafé. É o que ele falou. E nesse mesmo vídeo, ele falou, morreu algumas milhares de pessoas, mas o problema não é esse. O problema é a coronadúvida. Quer dizer, fugindo totalmente daquilo que os governos têm falado. E eu repito, você que é advogado da instituição, você tem que ver pela sua vida, pela vida do seu próximo, não por aquilo que eles estão pagando para você. Eu estou colocando aqui as notícias. E depois a pessoa que vai ver essa notícia vai tirar a sua conclusão. Ver se é eu que estou com maus olhos ou se as informações elas batem. Porque é muito fácil eu vir aqui falar, falar, falar e depois fazer um comunicado e dizer que não fiz. Que eu estava querendo ajudar. Mas ajudar como? Ajudar como se você fala que não tem nada a ver. Que o vírus ele é inofensivo, que não causa nenhuma gripe. Na verdade foi usado médico porque ele queria falar, mas teria que ter o aval de outro. Essa é a realidade. Então no site da instituição está escrito assim, mídia oportunista ataca Bispo Macedo por tentar evitar o pânico contra a pandemia. Autor de vídeo compartilhado pelo líder espiritual da Universal já foi entrevistado pela Folha de São Paulo, TV Globo, Rádio CBN. Nos últimos dias a partir de uma divulgação completamente deturpada, a mídia oportunista encabeçada pela Folha de São Paulo da colunista Mônica Bergamo passou a atacar Bispo Pedro Macedo como acontece há mais de 30 anos. Bom, como eu disse, você tem que ver os dois lados. Se ele foi atacado porque ele falou coisas que não deveriam ser faladas no momento, na situação que nós estamos hoje. o líder espiritual da Igreja Universal do Reino de Deus compartilhou um vídeo sobre novo coronavírus produzido pelo doutor Benny Schmidt. Trata-se de um especialista que, em princípio, deve ter crédito por possuir as credenciais que apresenta o médico neurologista e patologista muscular, chefe do laboratório de patologia neuromuscular e professor adjunto de patologia cirúrgica da Universidade Federal de São Paulo, a Unesp, Unifesp. A própria imprensa sempre reconheceu essas credenciais do doutor Schmidt. Uma simples pesquisa na internet apresenta entrevistas dele concedidas à Folha de São Paulo, à TV Globo, à Rádio CBN, à Jovem Pan, TV Cultura, entre outros tantos veículos. Contudo, o ministro Macedo apagou o vídeo imediatamente quando entendeu que as afirmações do médico não estavam alinhadas com a divulgação das autoridades. Eu me lembro muito bem que quando o médico foi duramente criticado e o médico excluiu o vídeo dele, né, e somente a assessoria do médico é que estava sendo contactado, o médico não estava sendo contactado, o vídeo dele ainda estava lá, né, o vídeo dele ainda estava lá. Tirando do contexto a fala, a mídia distorceu o teor do alerta do líder espiritual da Universal sobre as estratégias satanais. Bom, foi falado o seguinte, que o coronavírus não é não é aquilo que a mídia tem falado, é uma estratégia da mídia e aonde tem interesse financeiro aí tem, quer dizer, de momento algum foi falado para que as pessoas viessem a tomarem precauções, não, ele disse que o coronavírus não tinha problema segundo o médico, segundo o médico, o médico deu aval, então, quer dizer, não são palavras distorcidas, quem viu o vídeo sabe do que eu estou falando, e as autoridades, as autoridades teriam que ver esse vídeo também para ver se é o que eles estão falando, né, vitimizar o líder espiritual agora, não, o mínimo, o mínimo, que deveria ser feito por alguém que estivesse realmente interessado pelas pessoas, pelo bem-estar das pessoas, era ele vim a público, ele vim a público e falar assim, eu gravei um vídeo, eu falei isso, eu disse que não tinha nada a ver, eu gravei um vídeo usando um médico que ele me deu respaldo para falar, mas eu peço perdão para vocês, eu peço desculpa para vocês, e eu excluí esse vídeo, pessoal, vamos tomar precauções, é muito fácil eu vim e colocar um comunicado na minha rede social, porque, ou na rede social da instituição, porque não tem o mesmo impacto que ele falar, ele deveria falar, o mínimo, né, o mínimo, ele não se referia ao coronavírus, mas ele falou sobre o coronavírus, como é que ele não se referia sobre o coronavírus? Ele se referia ao coronavírus, mas a dúvida e o medo da população estão, essas são ligadas, essas são estratégias de satanás para piorar a situação das pessoas, já enfrentando a crise provocada pela pandemia, esse tipo de alerta vai ao encontro das recomendações dos próprios especialistas e das autoridades da área de saúde, bom, eu gostaria também que os especialistas na área de saúde vissem o vídeo dele, vissem o vídeo do líder espiritual para ver se vai de acordo com aquilo que eles estão falando, com aquilo que eles estão recomendando, tá, as autoridades deveriam de ver, né, repetidas inúmeras vezes em declarações e entrevistas, não existe razão para pânico, a população precisa se preparar para não se desesperar, eu não ouvi isso, eu ouvi ele dizer que o vírus é estratégia de satanás e que e que eu tenho o vídeo completo, tenho o vídeo completo, tá, dele com o médico e aquele dele sozinho, então, não ouvi ele falando isso, tá, na verdade, a Folha de São Paulo e sua colunista, os sites aos fatos, o Brasil 247, o Diário do Centro do Mundo e outras tantas oportunistas deveriam reconhecer o papel da Universal como aliada, ao tentar evitar que o pânico se espalhe entre as pessoas, se realmente tivesse algo de aliança, já deveria ter fechado, já deveria ter fechado, e vocês já falaram que não vão fechar, contrariando aquilo que as autoridades dizem, então, né, mas eles preferem repetir o que tem feito há mais de 30 anos e se aproveitar de uma situação que o Bispo Macedo buscou prestar um serviço público, bom, qual foi o serviço público que ele prestou? É o que eu quero saber, gostaria que você falasse qual o serviço público que ele prestou nesses dois vídeos, um dizendo que era estratégia de Satanás e o outro dizendo que o vírus não era nada daquilo, que a mídia estava plantando aquilo, ele não mandou ninguém se lavar, ele não mandou ninguém ficar em casa, ele não mandou ninguém usar luva, usar máscara, não mandou, simplesmente falou para as pessoas não se preocuparem porque o vírus era algo que nem gripe, o coronavírus nem gripe dava, segundo o médico, e mais, no último domingo, por iniciativa do próprio líder espiritual, foi exibida uma entrevista do doutor Ricardo Henrique de Oliveira Braga Teixeira, médico pneumologista do hospital das clínicas e dos hospitais Albert Einstein e Moriá, Moriá é um hospital também que pertence à instituição, hospital é da instituição, né, uma hora de programação em rede nacional de televisão, paga pela igreja, bom, a igreja não paga nada, porque, como que vai pagar algo que é dela? a TV não é dela? A TV não é da igreja? Como é que vai pagar? Então, há controvérsias, né, por pagar algo que é meu, oferecendo informações, mas não pânico a população, segue o link da entrevista, bom, pessoal, eu não estou aqui, eu não estou aqui para dizer que ele foi um, né, que ele realmente está sendo uma pessoa, uma vítima e os jornalistas estão sendo oportunistas, eu estou falando das informações, segundo o que ele falou e segundo o que ele, segundo o que está escrito no site oficial da instituição, né, mas o que nós esperamos o que todos esperam é que ele venha a público assim como ele gravou o vídeo dizendo que o coronavírus não tem nada a ver, que é algo que não é patogênico, segundo o médico e uma boa notícia ele falou, uma ótima notícia e quando ele falou que era estratégia de Satanás, o que nós esperamos é que ele venha a público e grava um vídeo também e te desculpe com a população, te desculpe, não vitimizar a pessoa, mas ele vinha a público e falava, não, eu errei, ô pessoal, eu não quis falar isso, gente, eu não quis falar isso, mas isso sim seria a atitude correta, você tem que tomar a sua, olha, você vai ouvir o que eu disse e você vai, a sua cabeça que manda, eu não estou aqui dizendo o que ele está certo e o que ele está errado, eu estou falando o que ele falou e o que estão falando agora, o que eles estão falando agora, falar ele falou, agora tem que assumir, tem que assumir, essa é a realidade, pessoal, o vídeo ficou longo, mas é isso que eu queria passar, tome a sua decisão, né, você é que é dono da sua cabeça, eu não estou aqui para colocar esse ou aquele como o reto.